Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Paula, que não vai trazer mais uma dica hoje. Infelizmente, chegou o dia que a gente precisa conversar, como tá aí no título, né, gente? Vocês viram que tem esse tempo aí que eu gravando, dificilmente eu falhava um dia ou outro de postar vídeo, né? Mas nessas últimas semanas eu deixei de postar vários vídeos e os vídeos que eu postei eu já estava ruim, eu falei pra vocês em vídeo que estava ruim, e aí eu fui atrás, fui investigar, infelizmente, não só eu, como todos aqui da minha casa, né? Eu, meu marido e meu filho, a gente positivou, então a gente pegou o bichão mesmo, infelizmente. Esses dois anos aí que passaram, a gente tomando todo cuidado, a gente passou anos sem passear, sem sair pros outros lugares, quando saía, usava proteção, tomava todo cuidado que a gente precisa ter, né? E nada disso a gente não pegou. Aí esse ano a gente, ah, vamos começar a sair, vamos começar a passear, a voltar a passear, mesmo com muito receio a gente voltou a fazer isso, mas sempre tomando todo cuidado necessário. Mas, infelizmente, o bicho pegou a gente e pegou com força. Não tem sido fácil essas últimas semanas, sendo bem difícil. Eu cheguei à conclusão que eu não vou conseguir gravar os vídeos trazendo as dicas, como vocês estão acostumados de limpeza, porque até esse vídeo, assim, simplesmente falando, já é algo que já me cansa, já. Sem contar os outros desconfortos, né? Que, como eu falei, eu não estou sozinha nessa, né? Tá eu, meu marido, meu filho, uma criança. Então, é cuidar, cada um cuidando do outro, mas todo mundo ruim. E vai ir no médico, e vai e tudo mais, e pede remédio, pede farmácia. Gente, tá, assim, uma confusão. E, como eu falei, eu não consigo trazer as dicas, como vocês estão acostumados, as dicas de limpeza, que eu estou evitando o contato, né? E aí, eu ia até gravar live. Não sei se vocês lembram, né? Que eu falei pra vocês que eu ia gravar live, e foi o dia que eu tava pior. Que a nossa suposta live seria no dia 3 de setembro, né? E foi, assim, o dia que eu tava pior. Passei o dia de cama, gemendo de dor. Nossa, foi, assim, horrível. E aí, a gente também, como eu sou mãe, meu marido é pai, a gente como pais também, tem uma criança também que vai pra escola, aí tem que entrar em contato com a escola. A escola que deveria mostrar um pouco de compaixão, né? Com a gente, por estar nesse momento. A gente mora aqui, em Ponta Grossa, sozinha. Os nossos familiares são tudo de São Paulo. Então, é só a gente pela gente mesmo, né? A gente tem que correr atrás de tudo. E a escola, simplesmente, não se importou da gente estar passando por essa situação. Me fez ir, né? Me expor, expor outras pessoas. Lembrando que eu tomei todo o cuidado, mantendo distância, higienizando pra que outras pessoas não se prejudicassem com isso. Mas eu tive que ir em outro hospital pra ir buscar um atestado no nome do meu filho. Porque, simplesmente, o atestado no nome dos pais não era o suficiente pra eles. Um absurdo, né? Mas tive que correr atrás disso, mesmo estando assim, me sentindo muito mal. Só querendo ficar na cama mesmo, de fato. Mas tive que correr atrás disso. Levar uma criança, ficar indo pra lá e pra cá. E vai no remédio. Ai, gente, vai em farmácia, vai em todo lugar. Olha, tá bem complicado mesmo. Então, assim, por condições pessoais minhas, assim, e as condições que tá aqui na minha casa, não vou mentir. Até que ela precisa de uma série de vídeos de limpeza. Porque o chiqueiro que não tá aqui, olha, não tá escrito. Mas é que nem eu falei, né? O bichão pegou a gente e pegou de jeito. Então, não tá dando pra limpar, nem pela gente mesmo e nem pra mim gravar pra vocês. Espero que vocês compreendam aí. Assista as outras dicas que tem. E deixe aqui sugestões que eu posso trazer pra vocês, tá? Um tema da live, né? Era de um recebidos, de ir abrindo algumas coisas que eu comprei. Abrindo algumas coisas, né? Vou dar um pequeno spoiler. Eu posso gravar nesse vídeo, sentadinha aqui, como vocês estão vendo, gravando. Que é um pouco mais fácil de eu fazer. Me canso menos, né? E eu posso trazer em formato de vídeo, se vocês gostarem. Vocês podem deixar aqui outras sugestões de temas pra me gravar aqui, sentadinha mesmo, nesse local. Porque eu não posso ficar sem postar. Infelizmente, eu não posso. Já extrapolei o tanto que eu podia ficar sem postar, né? Então, eu preciso continuar gravando. Só que eu não posso fazer do jeito que vocês estão acostumados. Então, eu conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. Pra deixar aqui nos comentários sugestões de vídeo que eu posso fazer paradinha. Mais parada possível. Por gentileza, tá, gente? E leve em consideração também a minha voz, tá? Que ela não tá muito boa, mas eu tô gravando até de outro jeito. De um microfone um pouco melhor pra voz sair melhor e vocês conseguirem ouvir. Então, vocês sempre foram falando. Ah, não ficou boa. Abanta um pouquinho o áudio. Que a gente vai tentando fazer essas adaptações, combinado? Mas eu peço pra vocês. Por favor, continue deixando like, assistindo o vídeo. Aqui no canal tem muitas dicas. Me ajude aí, porque isso daqui é o meu trabalho. Se eu não gravo, eu não ganho. Então, assiste os vídeos antigos. Deixa like, compartilhe as outras dicas. E claro, deixe a sugestão de vocês. Que eu vou trazer vídeos assim. Mas que sejam vídeos que eu possa fazer mais parada mesmo. Mais sentada, tá? Por gentileza. Conversando com vocês, respondendo nos comentários. Que isso já vai me ajudar bastante, tá? Que postar, infelizmente, eu não tenho outra saída. Eu tenho que postar, sim, alguma coisa. Mas era esse o meu assunto que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Já tô bem cansada que hoje eu saí cedo, gente. Acordei seis horas da manhã. Saí, vim chegar. Já era meio dia. Já era tudo correndo atrás disso. De ir atestado pra escola. De teste. Ai, de tudo, gente. Olha, uma loucura. É ruim, né? Ficar doente e não ter com ninguém pra contar. Porque foi todo mundo doente mesmo correndo atrás. A gente tá só o pó da gaita. O pó da rabiola. Ou como algumas pessoas falam, o cocô do cavalo do bandido. Olha, tá só por Deus. Mas a gente vai melhorar. Só uma fase vai passar, como todo mundo diz. Mas conto com a colaboração de vocês, tá? Por favor, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Se você é novo por aqui, saiba que não é... Os vídeos não são sempre assim, tá? Tem muitas dicas aqui no canal que você pode assistir. E vai se beneficiar também. Um forte abraço pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!